Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo muito legal aí, tá bom, gente? E vou estar mostrando para vocês o que nós vamos estar precisando, né? Para nós estarmos fazendo esse conteúdo de hoje. Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ative o sininho e comente aí, tá bom, gente? É isso aí, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos estar precisando hoje aqui de um joelho de 20mm, um pedacinho de cano de 20mm também, né? Vocês vão ver para que vai servir. Aqui vamos cortar ele aqui. Primeiro aqui nós vamos fazer uma bolsa nele. Uma bolsazinha aqui, ó, tá? Vamos fazer uma bolsazinha nele aqui. Deixa eu retar ele aqui com a marquita, né? Já foi o certinho. Vamos esquentar. Fazer aqui o outro pedaço de cano e vamos fazer... Vamos abrir ele aqui, ó. Você vai fazer uma bolsazinha ali, ó. Tá? Muito bacana, gente. Vai salvar muita gente aí, dependendo da hora aí. Vamos fazer uma bolsazinha aqui, ó. É muito fácil, né, ó. Todo mundo sabe fazer, ó. Você faz essa bolsa, tá vendo? Fiz aqui, né, ó. Vai encaixar outro cano. Vou largar ela um pouquinho aqui. É isso aí. Muito bacana, né? Agora que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui nós vamos cortar aqui, ó. Aqui no joelho aqui, ó. Vamos fazer um cortezinho nele aqui. Tá, ó. Cortei ele. Tá vendo? Vamos limpar aqui dentro aqui, ó. Isso aí. Vamos acertar esse aqui também, que tá torto. Esse outro lado, né? Cortei ele. Cortei ele. Cortei ele. Cortei ele. Aqui, ó. Acertei aqui, mas aqui não vai ser possível desse pedaço, não. Vamos cortar ele mais pequeno aqui, ó. Então, cortei ele, né? Acertei certinho. Nós vamos colar ele aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Tá, ó. Ó. Tá, ó. Muito bacana, né? Vamos retar direito aqui. Ó, vai encaixar certinho. O que nós vamos fazer agora, vamos passar a cola. Cola rápida, né? Você vai passar, você passa sempre aqui, ó. Pouquinho a cola, não precisa ser muito, né? Você vai vir aqui, ó. E colar. Aí, bem certinho aqui. Ó. Tá colada. Tá vendo? O que nós vamos fazer? Vamos jogar o famoso bicarbonato, né? Que eu sempre gosto de jogar pra tá fortalecendo a solda aqui, ó. Ó. Vamos tomar um pouquinho de cola. É pouca, não precisa ser muita. Pronto. Ó. Esse bicarbonato dá um refúgio, gente. Uma resistência. Aqui que vocês nem imaginam, tá? Tem gente que pensa, ah, aqui é público bicarbonato. É, ó. Soldou. Tá vendo? Aqui tem um preço, foi 70 centavos de joelho, viu? Então arranca ele aqui, ó. Ah, precisa arrancar também, né? Olha aí. Bobaixo, vou deixar aí, ó. Ficou muito legal, ó. Esse papel aqui fica muito feio, deixa eu tirar aqui. O pessoal tá vendo aí, não fica bom, não. Vamos tirar aqui. Aí, ó. Tirei o preço aqui só pra deixar o papel, ó. Vai ficar uma fotozinha melhor, né, ó. 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 Muito bacana, né? Então, ó. Tá soldado, ó. Colou. O que é que é isso aqui? Isso aqui, gente, ó. Você vem com um cano d'água aqui. Você vai vir com um cano d'água. Deixa eu ver se eu tenho um cano de vinte aqui. Fácil aqui. Tem um aqui. Tá um cano d'água aqui, né, ó. E vem dali da sua rede lá. Do seu registro, do seu padrão d'água. Você vai pôr um nips. Esse aqui, vou pôr o nome dele de nips. Né, ó. Ou y. Conexão y, né? Fica mais o modelo do y. Aí que você vai vir aqui, ó. Vai pôr ele aqui, ó. Você precisa de mandar água lá pra torneira lá da varanda. E lá pra torneira da cozinha. Você vai usar uma peça dessa só. Porque você vai entrar com a água aqui, ó. Entrei com a água aqui. Tá vendo? E aqui eu vou tá levando um cano lá pra torneira da varanda e outro pra torneira da pinha da cozinha. Tá bom? Vai pra vocês verem. Ó. Peça de jeito que vocês não vão encontrar. Eu acho que não tem pra comprar, né? Então vocês mesmo vão fazer. Igual eu fiz aqui, ó. Ó. Solde ela direitinho, né? Olha que bacana. Eu acho que ninguém viu. Tá vendo? Aqui, aqui tem uma rede, aqui outra. Rede não, né? Uma saída, né? Você leva pra um lado e leva pro outro. Não precisa de ficar, ah, você põe um joelho. Depois você põe um teio. Não. Porque você já pôs aqui e já vai mandar pra um lado e outro. Tá bom? Então o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero vocês terem gostado, né? Já agradeço desde já que você está assistindo esse vídeo até o final. E vamos que vamos, né, gente? Fazendo aí os conteúdos de PVC. É mesmo? Olha só. Espero vocês terem gostado aí, né? Olha que bacana. É isso aí, então. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. E não deixe de se inscrever. Deixem de dar aquele like. Compartilhar o vídeo aí. E comentar. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Que Deus abençoe a sua semana aí, né? Está começando aí. Abençoe a nós todos aí. A nossa semana. Nosso dia a dia. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.